A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o Salmão e o Pastor Cléber, com mais uma Palavra de Fé e Oração. Querido, nós estamos felizes porque até aqui o Senhor nosso Deus tem nos ajudado. E a Palavra do Senhor diz, clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, nós estamos aqui no propósito de trazer uma Palavra para o seu coração e depois a gente vai estar orando por você, né? Talvez você está com um problema com enfermidade, no casamento. E a gente gostaria que vocês colocassem o nome dessas pessoas no comentário aí, como algumas pessoas já colocaram, para que a gente venha estar orando por vocês aqui no final da nossa Palavra. Querido, antes de entrar na Palavra, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber toda a notificação, deixe o seu like e também o seu comentário. Querido, aqui na Palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões com ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis, das autoridades, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Porque isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido, existe vários tipos de oração. Existe oração de petição, onde nós apresentamos nossos pedidos a Deus. Existe oração de louvor com ações de graça, onde nós agradecemos ao Senhor. Existe oração de busca do Espírito Santo, onde a gente busca a presença do Senhor. E também existe essa oração que Paulo está falando aqui, que é a oração de intercessão por todas as pessoas. No livro de Efésios, capítulo 6, Paulo fala que a gente está vivendo em uma batalha espiritual. Existe uma luta, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é contra principais e potestades. Então, devido a essa batalha espiritual, a gente vê que existe então esse combate e a gente vai vencer esse combate através da oração, através da intercessão. Por isso que é muito importante a gente estar orando, intercedendo, como diz Paulo aqui, por todas as pessoas. O Paulo diz, antes de tudo, eu peço que vocês orem, que vocês intercedam por todas, a favor de todas as pessoas. Talvez você pergunte, mas pastor, o que é intercessão? Interceder, querido, é você se colocar na brecha por alguém. É você entrar no território do inimigo e travar uma luta ali, com aquelas trevas, com aqueles espíritos maus que estão agindo na vida de alguém. Talvez você não veja ali o inimigo agindo, você não está tendo uma visão, você não está vendo o mal ali, mas existe algo por trás. Vou dar um exemplo, a pessoa está lá, com aquele problema com vício, e ela não consegue parar de beber, todo dia ela acorda, ela tem que beber antes de ir para o trabalho. Tem o espírito do mal que está atuando na vida dela. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas, você pode cruzar os braços e deixar esse amigo seu, esse familiar seu, ali sofrendo a consequência daquela ação, daquele mal. Ou você pode, como um guerreiro de oração, como Paulo diz aqui, entrar em favor dessa pessoa em oração, interceder a Deus, repreender aquela força maligna que está atuando naquela vida, através do poder do Espírito Santo, Jesus disse em Marcos 16, que esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Então, Jesus deu autoridade para a igreja, autoridade para os irmãos, para estar expulsando, para estar intercedendo e expulsando, entrando no território do inimigo e expulsando aquele mal da vida da pessoa. Então, querido, aqui nesse texto, Paulo diz assim, que nós devemos orar também pelas autoridades. A gente vê que é muito comum, no dia de hoje, as pessoas, elas falam mal, elas julgam, elas criticam as autoridades, mas são poucas as pessoas que oram, que intercedem por elas. Eu creio que a forma mais sábia que tem é a gente orar pelas autoridades, e não falar mal, e não criticar. Por quê? Porque existe algo espiritual também atuando nos governos, e Paulo nos ensina que nós devemos orar em favor delas. Por exemplo, talvez você tenha um partido, você já costumou votar em todos os governos, prefeitos, vereadores desse partido, até mesmo presidente, mas quando entra um outro vereador, um outro prefeito, um outro governador, um outro presidente de um partido da oposição, como a gente fala ser oposição, é muito comum, então, as pessoas começarem a perseguir, denegrir a imagem daquela pessoa. Então, eu creio, assim, que a gente não deve ficar usando a nossa rede social para estar falando mal na nossa autoridade. É muito comum, a mídia já faz isso, né? A gente está vendo no dia de hoje, né? A gente tem o nosso presidente hoje, que é o Bolsonaro, antigamente foi o Lula, né? E teve um outro presidente, por exemplo, na época do Collor, a gente viu uma grande perseguição da mídia brasileira sobre o presidente Collor, agora está vendo também essa perseguição sobre o Bolsonaro. Mas a gente não deveria ficar perseguindo. Ah, pastor, mas tem algumas coisas que ele faz que eu não concordo. Então, querido, mas nem todos, todos os seres humanos são falhos, nem todos são perfeitos, né? E o único justo que tem, o único governo justo que vai haver na Terra é quando Jesus Cristo voltar. Então, enquanto Jesus não volta, são homens que estão governando na Terra e, na verdade, existem espíritos malignos que estão atuando. Então, o que o cristão tem que fazer? O cristão tem que orar, tem que interceder. Senhor, dê sabedoria, ilumina o entendimento do meu prefeito, do meu governador, do meu presidente, para que ele possa fazer um ótimo governo. Por quê? Porque aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, para que vivamos, ore pelas autoridades, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. E isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus, ele fica feliz quando a gente ora, em vez de criticar nossas autoridades. Porque quando nós oramos por elas e o nosso governo faz um bom governo, a gente vai ter uma vida mansa, a gente vai ter uma vida tranquila, né? A gente vai ter uma vida abençoada, porque se Deus abençoar o governo e ele fizer um ótimo governo, isso vai favorecer você, a sua casa, a sua família, né? Então, nós devemos orar, interceder, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 8, né? Versículos 5 e 6, aqui fala sobre a intercessão do centurião de Cafarnaum. E a gente vê que aquele centurião, ele clamou, ele intercedeu a Jesus por um empregado, né? Que ele tinha um empregado em casa que estava doente. Diz assim o texto, Mateus 8, 5, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou de Jesus implorando ou intercedendo. Qual que era a intercessão do centurião? Será que ele estava pedindo para ele mesmo? Não, interceder não é para você pedir para você mesmo. Quando a gente ora e pede para nós mesmos a Deus, a gente está fazendo oração de petição. A intercessão é você pedir em favor de alguém. Olha o que diz aqui no versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa de cama. Está paralítico, está sofrendo horrivelmente. Então a gente vê aqui que o centurião, ele implorou, diz o texto aqui, ele clamou, ele implorou, Senhor, o meu servo está lá na minha casa, ele está paralítico, ele está quase morrendo. Imagina só, esse centurião, ele era um homem rico, né? Ele era um homem que tinha vários trabalhadores, vários servos, mas ele tinha um coração piedoso, né? Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, e ele foi até Jesus para interceder, então, pelo seu trabalhador. É isso que está faltando, às vezes, na igreja no dia de hoje. Está faltando nos irmãos, esse coração piedoso, esse coração compassivo, esse coração cheio de misericórdia. Jesus, quando olhava e via as pessoas sofrendo em sua volta, ele falava que a Seara era grande, mas poucos são os trabalhadores, porque Jesus queria ajudar, Jesus queria curar, Jesus queria libertar. E o mesmo Jesus que estava aqui na terra, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele quer curar, ele quer libertar, mas a gente tem que se colocar na brecha, então, como um guerreiro, em favor dessas pessoas, como o centurião fez. Jesus, então, respondeu a oração do centurião, falou assim, eu vou lá curar ele. Mas, de repente, aquele homem tinha tanta fé e tanta humildade ao mesmo tempo, que ele falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa, mas manda uma palavra, e o meu cérebro vai ser curado. Por que? Jesus perguntou. Porque eu também tenho autoridade. Eu mando um soldado ir, ele vai, eu mando outro vir, ele vem, e, assim também, eu creio que o Senhor também tem autoridade no mundo espiritual. Era mais ou menos o que o centurião estava falando. Se o Senhor der ordem aos teus anjos, os anjos vão lá na minha casa, e o meu cérebro vai ficar curado. Então, Jesus falou assim, olha, grande a sua fé, vá e que seja feito conforme você crê. E naquele mesmo momento, o cérebro do centurião, ele ficou curado. Então, querido, houve resposta na intercessão do centurião. É isso que Deus está falando para você. Ore com fé, apresente o problema do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar, dos seus filhos, apresente de forma específica a Deus. Especifica qual é o problema. Aqui o centurião falou, olha, ele está de cama, ele está paralítico. Qual é o problema de sua mulher? Qual é o problema do seu esposo? Qual é o problema do seu filho? Qual é o problema do seu irmão? Do seu amigo? Qual é o problema que eles estão passando? Então, apresente de forma específica a Deus, e quando você for orar, peça com fé, igual o centurião. Não fique duvidando, não. Peça, acreditando. Aqui Paulo fala para a gente orar com intercessão, com a ação de graça. O que é interceder com a ação de graça? É acreditar que Deus já está trabalhando. Quando a gente ora e não duvida, mas a gente crê, então, o que acontece? O milagre acontece. Outra coisa que você tem que fazer, querido, não somente pedir a Deus, mas também quando você vê a força marinho atuando, expulse, amarre o inimigo com o poderoso nome de Jesus. Jesus falou em meu nome, expulsarão os demônios. Então, expulsa esse mal na vida dessa pessoa. A gente vai estar orando agora, gostaria que você pegasse o seu copo com água, para a gente depois estar orando sobre a água, e também pegar a foto para a gente estar intercedendo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, meu Deus. Aqui o apóstolo Paulo convidou todos os irmãos, a fazer oração de intercessão com a ação de graça, por todas as pessoas, por nossas autoridades. Meu Deus, nos perdoa, Senhor, como igreja temos falhado, porque, meu Deus, nós estamos criticando o nosso governo, criticando o vereador, criticando o prefeito, criticando o nosso presidente, meu Pai, por causa que talvez eles são de um partido de oposição. Meu Deus, dê sabedoria à Tua igreja, dê sabedoria ao Teu povo, para que, meu Deus, em vez de criticar, eles vão estar orando, eles vão estar intercedendo, eles vão estar abençoando os governos, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada, como diz na Tua Palavra, meu Pai. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Deus, o Senhor odeia a crítica, o julgamento, mas o Senhor ama a intercessão. O Senhor ama quando nós abençoamos e não amaldiçoamos as pessoas. Meu Deus, o Teu Filho agora está intercedendo pelo familiar, pelo amigo. Meu Deus, para aquela pessoa que está possessa de força maligna. Meu Deus, que não consegue vencer a droga, a bebida, a prostituição, o adultério. O Senhor não consegue vencer a mentira, meu Deus. Oh, Senhor, liberta, meu Deus, do alivramento, o homossexualismo, meu Pai. Liberta, meu Deus, o Teu povo de todo o mal, Senhor. Toda ação do maligno, meu Pai, que está atuando na vida deles. Nós oramos, amarramos esse mal e repreendemos em nome de Jesus que haja cura, que haja livramento, que haja libertação no nome do Senhor Jesus. Pai, está aqui, meu Deus, esse copo com água. Nós oramos agora, meu Deus, sobre a água. Pedimos que o Senhor consagre essa água, Senhor. Que quando o Teu Filho tomar essa água, que ele seja livre, curado, liberta do mal. Pai, eu oro pelas fotos, que os irmãos estão segurando na mão a peça de roupa. Eu também oro, meu Deus, neste momento, por todos os nomes, meu Deus, que foram colocados nos comentários, meu Pai. Meu Deus, há várias pessoas ali, meu Deus, que colocaram o nome de pessoas, de familiares, de amigos, especificaram a oração por libertação, meu Deus, de vício, por problemas pessoais, por problemas de doenças. Que o Senhor cure e liberte todos aqueles nomes, meu Pai, que estão no comentário, meu Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos tomar água? Graças a Deus, querido. Até aqui o nosso Deus tem nos ajudado. Eu gostaria que você compartilhasse essas orações, né? Porque uma dorinha só não faz verão. Então, a gente está aqui, a gente está orando, nós estamos intercedendo. E qual que é a sua parte? É você amar as pessoas e mandar essas orações para as pessoas que você conhece, para o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.